Olá, eu sou o Miguel Andrade, eu sou o Marcos Doniz, sejam bem-vindos a mais esse Douty Vídeo. E minha gente querida, esse vídeo nós gravamos em janeiro, no começo do ano, e o resultado deixou a gente um pouco frustrado, como vocês entenderão, assistindo a seguir. Mas, ainda assim, é um passeio pela galeria do Copan, então assim, pra que deixar guardado, não é? Então, a seguir, nossa ida ao Copan. Olá, eu sou o Miguel Andrade. Eu sou o Marcos Doniz. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse Douty Vídeo. Epa! E olha onde nós estamos hoje, gente. Vê se vocês conhecem essas curvas e os carnemais. Estamos no edifício Copan, no centro de São Paulo. Não é, Marcos Doniz? Vieram fazer aqui? A gente veio visitar uma locadora. Gente, ó, uma das últimas locadoras do Brasil em atividade aqui em São Paulo. Vamos lá, Marcos Doniz. Após a vinheta, roda! Gente, ó, Copan, esse marco histórico. Né, Marcos Doniz? Ele tá com uma tela, né? Acho que eles estão reformando, né? E é engraçado como aqui debaixo esses frisos, né? Eles parecem que são pequenos, mas é um apartamentão, né? É o pé direito do prédio, do apartamento. Parece que é tão pequeno, né? É incrível, né? E aí moram milhares de pessoas. Não. É, mora... Milhares de pessoas. Moram mais gente que muita cidade... Do interior. Moram mais gente que muita cidade do interior. E aqui debaixo, gente, tem café, loja, restaurante. Antigamentão tinha um cinema. E não era qualquer cinema, era cinema. Cinemas copos, aquelas telas enormes. E foi um dos que acabou ruindo no começo dos anos 90, né? Virou uma igreja. Hoje a gente não sei mais o que que é. Provavelmente... É uma igreja. Não, não pode ser uma igreja aqui. Talvez, acho que não. Então... Ó, Marulio, você sabe qual era? Vai aqui, Marcolino? É linda aqui. É, Marulio, já quero subir. Olha, gente, eu nunca fiz uma... Vamos ver se tem ainda. Galeria de arte. Ah, é? Gente, aqui tinha... Aqui, gente, nos passados, tinha um restaurante chinês. Chinês da China mesmo. Tinha uns yakisoba mais gostoso. Cheio de... Pera aqui, ó. Não tem mais. Espaço de Ana Ferraz. Hoje é segunda-feira. Mas o locador é pra cá, Marcos. Vamos lá. Em frente é o bloco B. Ó, uma cachaçaria. Então, foi isso. Por isso que eu achei que não precisava colocar no ar esse vídeo. Porque o locador estava fechado logo no dia que a gente conseguiu ir. De terça a sábado, das oito e meia às vinte horas. Será que eles fecharam pra almoço? Não, de terça a sábado. E hoje que dia é? Hoje é terça. Que horas? Dois onze e meia às vinte. Infelizmente, a primeira tentativa de ver a locador está fechada e a gente conversou com o senhor. E acho que ele está lá na pachada. Já. Porque é começo de ano novo. Então, vou ficar pra próxima. Mas acho que a gente vai voltar outra hora. A gente volta com certeza outra hora. É. E vamos reaproveitar isso, né? O que a gente vai demonstrar? Ah, era aqui o cinema, né? Aqui ó, o cinema continua sendo a igreja renascida em Cristo. Chocante, né? É um dos raros cinemas setenta milímetros do Brasil. E tem uma igreja aí. Continua igreja universal, dentro do prédio. Dentro do Copa. Acho que isso está errado ali, de tantas formas. Ó, vai até ali. Ou seja, aquelas telas, sabe Marcos? Sim. Sabe? É da Bispa. É da Bispa. Aquela que foi pega com tantos dólares. Não, é da Bispa, é Marcos. Vamos polimizar. O cine Copan era gigante mesmo, além de sua tela para superproduções em cine deurama. Uma espécie de cinemas cope para produções em setenta milímetros. Havia nada menos do que três mil e quinhentos lugares. Estreou em agosto de mil novecentos e setenta com o 007, a serviço de sua majestade. Quando o Copan em si, tinha cerca de quatro anos de inaugurado. Funcionou até o começo dos anos 90, quando várias grandes salas foram perdendo espaço diante do avanço das igrejas evangélicas. e das salas em multiplex, nos shoppings. A última projeção no cine Copan teria sido o documentário Na Cama com Madonna. Uma coisa pessoal, frequentei bastante o edifício Copan nos anos 90 e a igreja Renascer da Bispa já havia adquirido espaço. Não lembro já ter visto um espaço funcionando normalmente como uma igreja, só fechado assim, como estava hoje. Bom, acho que a gente pode... Pô, a gente tem que botar a palavra, né? Vamos... Não, a gente pode andar, vamos andar. Vamos andar. Vamos andar... 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 Ou seja, você nem sai da igreja, você nem sai do prédio. Ó, tem restaurante... Nossa, mas... É, então... Tá tendo um... Revivamento... Prosperitat... Tá tendo um revivamento... Vamos lá... Do prédio, pelo que deu pra entender, né? Ó, uma lavanderia... Não tava assim, com tudo funcionando tão bonitinho também. Não, acho que tem um movimentão aqui, ó. Ó, uma livraria... Tem um restaurante... Será que não tem outro aí, foi? Locador... Olha aqui... O que que é? Ai, que legal... O que que é o nome? Uma livraria... Uma livraria chique... Uma livraria chique... Uma livraria chique... Uma livraria chique... Pelos lugares que a gente não tem nem roupa pra entrar... Os venenos vão ser barrados... É, gente... Bastante, tem bastante casalzinho... Mas tem barbearia... Também, ó... Tá de férias... E a tia que tá trabalhando, já... E aqui, o que que é? É, velho... Você quer uma roupa, tem roupa... Você quer comer, você tem comida... Você quer... Budiganga tem budiganga... Eu acho muito louco essas rampas, assim... Muito louco... Dentro do prédio... Muito louco... E fora? O que que a gente tem lá fora? O que que a gente tem lá fora? O que que a gente tem lá fora? Lá fora não tem nada... Eu acho que é um... Nossa, não aproveitaram? Quer dar volta? E foi esse o nosso passeio pelo Cupan... Ou melhor... Pela galeria do Cupan... Foi bem frustrante, né... A locadora está fechada... Nós prometemos voltar um dia... A promessa ainda está em pé... A gente não conseguiu vir de janeiro... Voltar lá mais um dia... Quem sabe voltaremos... Inclusive... Para mostrar o interior do prédio em si... Porque é que tanta gente... Fica curiosa... Com o Cupan, né... O mitológico... Cupan... Obre de Oscar Niemeyer... Do Centrão de São Paulo... Bom... E é isso... Esse vídeo vai ficando por aqui... Espero que mesmo assim... Vocês tenham curtido, né... E... Está no ar... Conforme prometido... Alguns de vocês também pediram... Na última live... Então está no ar... Aí a nossa... Passadinha pelo Cupan, tá bom? E a gente se vê... No próximo vídeo... Até mais... Tchau... Tchau...